A Mesa Redonda A Mesa Redonda é um lugar onde os maculados se reúnem guiados pela graça. Toma! Au, matei! Oh, passei o bózinho de primeira na maciota, galera. Grande inimigo derrubado. As grandes Ronas que você recebe por devotar Portadores de Fragmento. Toma, trouxa. Grande inimigo derrubado. Lobo vermelho de Radagon. Lobo vermelho de Radagon. Ah, valeu, lobinhos. Leave thy night into being. Olha lá, desbloqueei um troféu. Renala, a rainha da lua cheia. Lembrança da rainha da lua cheia. Tão perto. Aê! Ah! Minimata não! Aê! Troféu conquistado. Aê! 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 Conseguimos o semi-deus vencido. Grande runa de Radan. Legal. Que trol, mano. Aê! Que trol, mano. Ó! Desbloqueei um troféu. Lágrima imitadora. Ai, caramba. Meu Deus. Passou? Não. Ah, mano. Esse aqui era muito baba, hein, mano. Ah, bode troféu. Aê! Cinzas de seguidor. Anso. Ano. Aê! Orra, velho. Beleza. Valeu. Só mais um. Toma. Valeu. Aê! Aê! Valeu, vamos, mais um pouco, mais um pouco, aê, semideus vencido, Ricard, aê, grande inimigo derrubado, aê, matei, mano, caraca, caraca, matei de primeiro, boys, será que ele vai e vem a segunda forma agora, ah não, semideus vencido, grande runo de morro, aê, aê, de primeirinha, mano, esse meu parceirinho aqui, cinza de guerra, ele é muito bruto, nossa, cem mil runo, vamos, ó, trouxa, grande inimigo derrubado, mais um troféuzinho aí, aê, de primeira, ó, troféu, lureta cavaleira, ah, pedra de forja dracônica sombria, vou equipar essa aqui pra ver se eu ganho algum troféu, sim, ah, ganhei um troféu, melhorou qualquer arma, aê, moleque, caraca, lenda derrubada, lembrança do gigante de fogo. Faz isso comigo, não, tocou fogo na terra, mano, desbloqueei um troféu agora, terra, vem chama, ah, foi, ah, finalmente, mano, para com isso, filho da mano, aê, 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 Vitão, valeu, hein, mano, lenda derrubada, placido, sax, o lord, filho da mãe, lenda derrubada, lembrança da lâmina negra, desbloqueei, vixi, já foi, mentira que já foi o cara, nossa, pensei que ia ser mais difícil esse, Aê, menininha, beleza, mano? na primeira live que eu abri, foi, tipo, seis minutinhos, porque é só interagir, né, aí, é, ele, ele passou a ser o consorte da Hany, né, aê, lord da chama frenética, Aê, Lord daxxa, aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê aê, aê. Aê, 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 aê. O que é que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.